O ato promovido pelo Instituto Nacional para o Desenvolvimento de Educação em Colaboração com o Unicef enquadra-se no âmbito de celebração da quinzena da criança. A primeira edição de Olimpíada do concurso de literacia e numeracia junta os alunos do primeiro ciclo de ensino básico de cinco escolas públicas da capital. Sob o lema, Canopara Aprendi mostra budir essa. Esta atividade foi organizada com a intenção de incentivar os alunos a se dedicarem mais ao estudo e, consequentemente, melhorarem as aprendizagens, essencialmente da literacia e numeracia, que são duas áreas curriculares. Os estudos realizados pelo Ministério da Educação Nacional, a colaboração com os seus parceiros, demonstram que são pontos fracos do sistema do ensino guinense. A promoção da Olimpíada tem um sentido pedagógico, mas também a intenção de tornar a quinzena da criança mais significativa. Por isso, Jorge Sanka, atenção aos intervenientes do setor. Sobre a necessidade de tomada de medidas necessárias à proteção de crianças e de garantias dos seus direitos previstos na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Por isso, encorajo a vossa participação nas próximas atividades deste caráter. A Unicef, enquanto parceiro do governo, sobretudo no setor da educação, promete maior colaboração com as autoridades educativas do país. Nós temos uma estratégia nacional que se chama Noca para Aprendi, que tem um conjunto de ações para apoiar as crianças que ficam nas escolas e voltem às escolas também no novo ano letivo. Esta atividade é uma das atividades que nós estamos a apoiar com o Ministério da Educação. A necessidade de continuar com esse tipo de apoio é muito importante. Então, nós lançamos esta campanha e vamos continuar no ano próximo também. Participam na primeira edição as escolas Congresso de Caçacá, Patrício Lumumba, Salvador Allende, Bengala Branca e a escola Surdos e Mudos. Não tem nem mulher e não tem jovens, jovens valentes cuja reza, crianças tudo cheio de amor, a bonhadeira guilher na casa.